E aí, manos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu me chamo Johnny Noxivill e hoje estou aqui para ensinar a vocês, mais uma vez, como jogar Pokémon GO sem sair de casa com o aplicativo Fake GPS. Galera, já gravei dois vídeos no meu canal explicando a vocês como configurar o aplicativo para funcionar perfeitamente com o jogo Pokémon GO. Mas, alguns tiveram alguns problemas que eu não sei como resolver também, galera. Fiz minhas pesquisas, fiz de tudo, mas não consigo resolver tirar aquela fara na localização. Não sei se é alguma coisa do aplicativo que não é compatível com o Android atual do seu celular, né? Muitas pessoas deram certo, muitas pessoas me agradeceram pelo aplicativo, por eu ter dado essa informação. Então, o aplicativo que eu falei, galera, como o vídeo está sendo já muito bem visto, agora o pessoal não consegue mais abaixar aquele aplicativo, porque, não sei de alguma forma, a Play Store retirou ele do seu banco de dados. Mas, existem outros aplicativos que funcionam com a mesma característica daquele aplicativo. Então, hoje eu vou ensinar vocês a mais um aplicativo para você configurar, fazer o download direitinho, perfeitamente, não apenas no celular Android. Para o iPhone não conseguir nenhum tipo de aplicativo, o iPhone é complicado, né? A Apple é difícil de manusear, você não consegue colocar outros aplicativos sem ser os que eles fabricam lá e etc. Mas, então, vamos lá agora na Play Store e vou ensinar vocês como baixar o aplicativo, beleza? Só vamos. Muito bem, já estamos aqui na Play Store e você vai escrever perfeitamente como eu vou falar agora, galera. Você escreve Fly GPS, ok? Então, vamos lá, galera. Eu já escrevi aqui, ó, ele vai mostrar para mim na lista. Temos os três primeiros, eu já testei, mas o que dá mais certo, o que mais funciona é o segundo, que é esse globo terrestre com duas asinhas aí. Fly GPS KFN Studio, galera. Gratuito, viu? Todos os aplicativos que eu demonstro que falo também são gratuitos, você não precisa pagar por nada, não fique com medo de fazer o download e pagar. Bom, galera, então vamos lá. Você estando nessa página, faz a instalação, né? Que é, no caso, o download. Está fazendo o download, vamos lá. Prontinho, download super rápido, aplicativo leve, não pesa o seu celular, certo? Aquele aplicativo que eu falei no vídeo anterior, estou usando ele também ainda. Para mim está certinho, perfeito, não tem nenhum tipo de problema. Alguns aparelhos não foram compatíveis, não sei o que houve. Então, vamos lá, galera. Vamos abrir esse aplicativo. Saiu da sua Play Store, vai lá na sua lista. Ele já vai aparecer aqui na minha área de trabalho do meu celular, né? Ok. Permitir que o app Fly GPS acesse o local do dispositivo. Sim, sempre permita isso, galera. Feito isso, vai aparecer essa opção. Mock Location EPP Settings. A gente vai ter que configurar o nosso celular para usar esse fake GPS. Você vai em Open Settings, que é abrir configurações, né? No campo, vamos ver aqui, vamos procurar. Aplicativo de localização falsa. Como vocês podem ver, eu já estou usando o meu fake GPS. Como eu baixei o outro Fly GPS, vou fazer a instalação no Fly GPS. Bom, colocou lá, aplicativo de localização falsa ativado, Fly GPS, está pronto. Você selecionou que o seu celular vai usar esse aplicativo como de localização falsa, ok? Feito isso, beleza. Não temos mais o que fazer agora aqui. Ele já começa a funcionar, ele abre essa tela aqui do mapa mundo, né? A gente vai fazer a busca aqui, eu vou buscar... Pier de Santa Mônica. É um dos lugares que eu mais fico lá pegando Pokémon GO. Beleza, esse aqui é um pouquinho diferente, ele vai te mostrar latitude, longitude, tudo certinho. Ele é bem complexo. Feito isso, belezinha, estamos aqui. O que a gente vai fazer? Vai escolher o local. Esse Pier de Santa Mônica é um dos lugares mais fodas que tem para você capturar Pokémon. É lotado de Pokestop, ginásio, você consegue fazer tudo. Ok, colocou aqui o sinalzinho, vamos colocar aqui mais aqui no meio. Dá um playzinho aqui. Boa, já estamos lá. Já está funcionando o aplicativo, agora a gente vai e abre o nosso Pokémon GO. Galera, nunca abram o Pokémon GO antes do aplicativo, ok? Por quê? Quando você abre o aplicativo... Opa, deixa eu abaixar. Quando você abre o aplicativo antes, quer dizer que você já está na localização que o aplicativo, que o jogo vai jogar. Ele já vai estar lá naquele lugar. Quando você abre antes e depois abre o aplicativo, dá um bug aí que dá um travamento de alguns 20 minutos aí mais ou menos. Aquele negócio que eu ensinei, você gerar o Pokestop. Então não abra o Pokémon GO antes de abrir o Fake GPS, o Fly GPS, ok? Não abra o jogo antes do aplicativo de localização falsa, beleza? Feito isso, galerinha. Ok, vou mudar aqui. Se vocês aparecerem esse aviso na tela, não se preocupe. Você abaixa aqui e ligue o seu local. Você tem que sempre que abrir o local antes de você jogar o Pokémon GO. Por quê? Aquilo ali é o que liga o GPS do celular. Como vocês podem ver, a gente já está no Pier de Santa Mônica. Temos essa bolinha aqui que a gente consegue movimentar ela pela tela, né? Vou colocá-la aqui num cantinho. E você já consegue movimentar o seu personagem pra você pegar os seus Pokémons, pra você abrir os seus Pokestops. Já vamos ver aqui no Nurb, ó. Olha lá, ó. Os Pokémons já estão aparecendo. O Ginásio já está aqui também aparecendo. Vamos dar uma rodadinha. Ó, um Charizard no Ginásio. Vamos rodar um Pokestop aqui e ver se o aplicativo está funcionando perfeitamente. Vamos que vamos. Vamos lá. Olha aí, perfeitamente. Show, galera. Não tem o que dar problema. Se você fizer da forma que eu mostrei, vocês não vão ter problema. Vamos pegar esse Pokémon aqui. Vamos pegar essa Star aqui. É um Pokémonzinho fraco, mas pra gente testar aqui se está pegando certinho. Beleza. Ela... Olha, pulou, errou. Errei. Mais uma. Boa, show. Vamos lá. Vamos ver se a gente vai capturar. Lembrando que eu estou usando o Fly GPS no aplicativo. Escapou. Opa! Vamos lá. Eu estou jogando a Pokébola normal e ela é um pouquinho mais forte, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir pegar com essa Pokébola normal. Pronto. É isso aí, galera. Capturamos. Gotcha! Então, expliquei direitinho pra vocês como jogar Pokémon GO sem sair de casa usando esse novo app, galera. Se você fez como eu fiz, você não vai ter nenhum tipo de problema. Vamos aqui rodar mais um Pokéstop. Pode ser que algumas vezes trava vai voltar na sua localização aqui. Que nem agora, voltou na minha localização. Foi o que eu falar, apareceu. Isso é normal, não se preocupe. É normal. Porque o aplicativo, acho que ele dá alguma perda de sinal. Volta na sua localização normal e depois volta por onde você colocou no aplicativo. Beleza. Vamos aqui pegar mais um Pokémon. Mais um Pokéstop. Vamos lá. Ele dá uma travadinha. O meu celular é um J5 Samsung, tá, galera? Não é um celular muito bom pra jogos, né? Eu tinha um Galaxy S4, mas eu fui roubado. Aí ele voltou mais uma vez. Lembrando que é um aplicativo que não é 100% seguro de você jogar, certo? Não me responsabilizo de você perder a sua conta. E vou mostrar pra vocês aqui que a minha conta que eu tô jogando é a do início. Vou mostrar a data pra vocês. Opa, deixa eu trocar a Pokéball aqui. Deixa eu pegar uma... Uma mais forte. Uma Ultra, né? Uma Ultra Ball. Opa, pulou. Eita. Hoje é dia, hein? Vamos lá, uma Ultra Ball. Não me responsabiliza, então, se você for banido na sua conta. E eu jogo desde o início. A minha cidade não tem Pokémon. A minha cidade não tem Pokéstop. Eu não tenho tempo pra ficar andando aí por aí. Então, eu, com as minhas pesquisas, consegui achar isso aí. Algumas pessoas me julgaram por esse vídeo. Falando que eu sou hack, que isso, que aquilo. Mas, galera, não é. Não é bem por assim, tá? É um lugar complicado aqui onde que eu moro. Não tem como ficar, né? São três só Pokéstops. Do outro lado da cidade. Então, resolvi dessa forma fazer o Pokémon GO funcionar com o app. Beleza? Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A minha conta. E a data, né? Que a gente tá jogando. Vamos lá. Eu tô nível 22, certo? É... Vamos ver, vamos ver. Onde que é aqui? Não é por aqui. Pokémon. Deixa eu ver onde que é que mostra aqui. O meu celular tá dando umas travadinhas demais, porque eu tô usando o aplicativo pra gravar a tela. E tô usando também ele pra... Usando também o jogo, né? E o aplicativo pra gente funcionar o... Aqui. Tá aqui, galera. Start date. 3 do 8 de 2016. Essa é a data que eu iniciei no Pokémon GO. Beleza? Até hoje, não fui banido. Se um dia eu for também, não vai ter problema. Por quê? É só eu começar a jogar de novo com outra conta. Esses são os meus Pokémons mais fortes, tá? Heracross, Dragonite, Gyarados, Arcanine, Snorlax. Temos a Vaporeon, Aerodactyl, Raidon, Execute, Jotun, Flareon, Charizard, Magnamar e esses demais. Completei todas as listas da primeira temporada, tá? Com esse app. Então é isso, pessoal. Eu acho que não tem mais o que falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês avaliem bem esse vídeo. Espero que vocês deem muito like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Me dê essa chance. Tem muito vídeo foda no meu canal, tá? Beleza? Ando de moto também. Se você não me conhece, dá uma olhadinha nos meus vídeos. Você vai gostar. E eu espero que você também goste desse aplicativo. E goste dessa dica que eu dei pra vocês. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, dos vídeos anteriores, que eu fiz de Pokémon GO, ok? E também vou deixar o nome desse aplicativo pra você poder baixar no Play Store. Se eu conseguir algum aplicativo que funcione no Apple, eu gravo um vídeo e mostro pra vocês, ok? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. O meu muito obrigado a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!